A CIDADE NO BRASIL 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 VINGA California De TIRAR CHAPÉP Ele TEM ESTRADA VIVEM CHUNTO AO POUCO SALVE A PAZ O NOVO SALVE EMMANUEL TIRO CHAPÉU PA QUEM É DE MANHACEDO TIRO CHAPÉU PA O CARINHO DE VOVÓ Tira o chapéu, rap, samba e sertanejo Tira o chapéu pra bolita e pro bozó Tira o chapéu pra mulher e pra criança Tira o chapéu pro respeito ao servidor Não quero o passado, sou futuro, sou presente Trezentos anos de paixão e de calor Tira o chapéu pro Emmanuel Tira o chapéu pro novo que vai chegar Tira o chapéu pra quem anda para frente Tira o chapéu para Nova Cuiabá Tira o chapéu pro Emmanuel Tira o chapéu pro novo que vai chegar Tira o chapéu pra quem anda para frente Tira o chapéu para Nova, para Nova, para Nova Cuiabá Veja o que é certo e direito, não tem preço não É coisa de batalha, é coisa de irmão Que vem do coração Venha A luta começou e não pode parar Sem vista de coragem Vem que a rua é nossa, é hora de ganhar Quem é guerreiro e não foge à luta Quem é que tem coragem e disposição Eu vou de Abilha e Belatom Eu vou de Abilha e Belatom São dois guerreiros, são dois prefeitos E ninguém mais apaga esse nosso brilho É Belatom e Abilho É Belatom e Abilho Vamo é 19, vamo, vamo é 19 Vamo é 19, vamo é 19 Coragem pra mudar Mudar com coração Vamo é 19, vamo, vamo é 19 Vamo é 19, vamo é 19 Coragem pra mudar Abilha e Belatom E peito aberto enfrentou a tempestade Olhou pra dentro, ele é pai, filho, irmão Ninguém mais nega, seu trabalho é de verdade Emanuel é ser humano, é coração Ele é sangue, suor, ele é tapetudo e sacode a poeira Cuiabá tá mudando, povo levantando, tirando o chapéu Todo canto tem praça, parque, viaduto, obra de primeira Quem cuidou da cidade merece ficar, eu sou o Emanuel Fez o kit, escolar, cruzada, tem tênis, tem livro e mochila Um olhar mais humano, fez um copo, o povo deu posse legal Na saúde, na creche, com o Emanuel, teve hora estendida Eu tirei meu chapéu pro HMC, o maior hospital Sacode a poeira, eu tiro o chapéu Todo canto eu vejo o trabalho de Emanuel Sacode a poeira, lá no Guaraná Quem mostrou o tratário merece continuar Sacode a poeira, eu tiro o chapéu Todo canto eu vejo o trabalho de Emanuel Sacode a poeira, lá no Guaraná Quem mostrou o trabalho merece continuar Sacode a poeira, eu tiro o chapéu Todo canto eu vejo o trabalho de Emanuel Sacode a poeira, lá no Guaraná Quem mostrou o trabalho merece continuar Sacode a poeira, eu tiro o chapéu Todo canto eu vejo o trabalho de Emanuel